Está a gravar? Caralho! É que querendo! Cuidado! E ali no CCD? Caralho! Não me riu! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Mas dá-lhe de um que fez o bordão! Está a bater leitinho! Tu faixa! Isso é que vai dar um stir! Aqui com esta parte para trás! Eu gravei! Que foda! Gravei! Espera aí! Pode! Foda-lhe! 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 Foda-lhe!